Eu tô aqui no Nubank e muita gente tem perguntado sobre essa opção de investimento que você arrasta pro lado aqui, clica em investir normalmente, aí tem bolsa de valores, CDB, fundo de investimento. Muita gente tem nos perguntado que tem três opções aqui que você consegue investir a partir de R$1 e se vale a pena ou não investir nesses fundos. E uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte, quando a pessoa chega lá e fala Ah, Matheus, tô investindo em Nubank. Quando você fala isso, é algo que pode abrir a gente várias coisas diferentes. Então vamos lá pra não confundir. A primeira opção é quando você deixa seu dinheiro parado na conta do Nubank, mesma coisa. Quando ele tá aqui em conta corrente, ele tá investido em um investimento de renda fixa, um RDB, atrelado ao CDI. E pode ser tanto na conta corrente quanto pode ser também nas caixinhas. Lembrando que nas caixinhas, ele passa a render diariamente 100% do CDI desde o primeiro dia que você deixa. Já deixando na conta corrente, ele só passa a render todos os dias após 30 dias. Então, depois de 30 dias, ele vai render retroativamente aquilo que ele não rendeu. Porém, a rentabilidade acaba sendo a mesma caso você não movimente o dinheiro. Porém, caso você vá movimentar o dinheiro antes de 30 dias, aí sim vai ter diferença. É, exatamente. Se você deixar, por exemplo, esses R$84 mil que tá na conta do Matheus, colocou hoje, daqui 20 dias tirou tudo, não vai render nada. Daqui 20 dias tirou, deixou só R$10 mil. Depois de 30 dias, o único dinheiro que vai render são os R$10 mil. Outra coisa é você investir na empresa Nubank através de ações, comprando ações. Então, o Nubank tem ações listadas na bolsa lá dos Estados Unidos, na Nasdaq. E você, comprando uma ação, você se torna sócio da empresa. Então, são duas coisas completamente diferentes. Não tem nada a ver você deixar o dinheiro na conta do Nubank e você investir nas ações do Nubank. Já essa opção que nós estamos falando nesse vídeo, trata-se de um fundo de investimentos que quem cuida é o Nubank. Vamos supor aí, você quer investir seu dinheiro, você vai lá, compra títulos de renda fixa, Renda vai lá, compra ações das que ele prefere, compra fundos imobiliários. Ou seja, quem tá escolhendo o que ele quer comprar, é ele mesmo. Já no fundo de investimentos, você vai lá, investe seu dinheiro a partir de R$1 mil e o gestor do fundo do Nubank vai lá e pode escolher os ativos que vão compor esse fundo. E é um fundo multimercado. Ou seja, cada um desses aqui, tem o cautela, tem o equilíbrio e tem o potencial. Tem uma porcentagem diferente em cada tipo de ativo. Então, o gestor pode ir lá e falar, vou comprar renda fixa, vou comprar ações no Brasil, aí ele escolhe as empresas, vou comprar dólar, vou comprar ouro. Ele escolhe o que vai ser investido. Você apenas coloca o seu dinheiro e fica à mercê do que ele escolher para o fundo. Exato. E nós temos 425 mil pessoas que investem nesses fundos Nubank. E eu acredito que boa parte desse número ser tão grande é por conta da acessibilidade. Então, a partir de R$1 mil você coloca, se eu colocar R$1 mil, eu já vou ser um investidor a mais desse fundo. E fora isso, o Nubank é muito grande, tem muitos clientes. Então, várias pessoas acabam entrando aqui e veem, ah, eu consigo investir a partir de R$1 mil, vão lá e botam o dinheiro. E é uma coisa muito bacana porque o Nubank está democratizando os investimentos. Muita gente não investia, não conhecia nada sobre o assunto. E por ser um aplicativo que todo mundo usa, pessoas que não investem, e por ser muito acessível, passa a ter muitas pessoas investindo. Tanto que eles colocaram a opção de criptomoedas, a gente já fez até um vídeo falando, você pode ver se vale a pena ou não pelo Nubank. E muitas pessoas começaram a investir em cripto por conta disso. Então, antes de partir para cada um desses fundos, se inscreve no canal, clica no botão vermelho e inscreva-se. Tem conteúdo de muito valor aqui todas as semanas e você não pode perder. Começando, tem o NU Reserva Imediata, que nós já falamos sobre ele no vídeo das caixinhas, certo? Exato. É o mesmo fundo. Descendo um pouco, tem o NU Seleção Cautela. Como vocês podem ver aqui, ou até mesmo no site do Nubank, ele é um fundo bem conservador, 93% está alocado em renda fixa. Aqui, 93,7%, dá para ver mais especificamente no site. 4% está em ações do Brasil e ações de fora. E 3% está em proteções. Aí você pode chegar e se perguntar, mas que negócio é esse de proteções? E basicamente, o gestor aloca em dólar e ouro. Porque são reservas de valor que já se provaram ao longo do tempo. Então, o dólar já existe há muito tempo, o ouro há muito mais tempo ainda. Então, em uma crise, essas reservas de valor acabam dando uma segurada na rentabilidade do fundo. E o NU Seleção Cautela tem uma taxa de administração total de 0,53%. Segura aí que nós vamos explicar ainda como funciona nesse vídeo. Partindo para o segundo fundo, o NU Seleção Equilíbrio tem mais de 80% em renda fixa no Brasil. Tem quase 12% em ações no Brasil e ações globais. E quase 7% em proteções. São fundos bastante parecidos, certo, Renan? O que muda mais acaba sendo a alocação, que obviamente, quanto mais renda variável ele tem. Maior o potencial de se valorizar, ele também pode ter. Porém, maior a volatilidade, maior o risco também, certo? Exatamente. E a taxa de administração do Equilíbrio acaba sendo um pouco maior, 0,62%, por conta dele ter mais renda variável. E por fim, nós temos o NU Potencial, que ele tem quase 70% em renda fixa. Ainda é bastante renda fixa. Porém, ele tem quase 20% em ações no Brasil e ações globais. E quase 12% nas proteções. O próprio Nubank dá uma descrição para cada fundo. Então, o Cautela, eles colocam, quanto menos risco, melhor. Para a pessoa, que é mais conservadora, está quase tudo em renda fixa. Tem um pouco em renda variável. Então, se as ações estiverem performando bem, com certeza vai conseguir subir um pouco essa rentabilidade do fundo. Porém, caso esteja acontecendo alguma crise, o fundo vai ser pouco afetado. Já no Equilíbrio, nós temos aqui Equilibrar Risco e Chance de Rentabilidade. Por conta dele ter quase 3 vezes mais em ações no Brasil e ações no exterior também, o que acontece é que quando o mercado de ações está em expansão, ele vai ter uma rentabilidade maior, porém também a volatilidade vai ser maior. E já no Potencial, está aqui Arriscar focado nas chances de rentabilidade. Ou seja, por ter mais renda variável, acaba sendo um fundo que tem mais volatilidade, mas também tem um maior potencial de valorização. E a taxa de administração do Potencial é de 0,72%. E para mostrar como é fácil investir, nós vamos aqui com vocês colocar R$1 em cada. Lembrando que não é uma recomendação de investimentos, é só para mostrar para vocês na prática. E para quem quiser saber também sobre o resgate, é D mais 3. Ou seja, a partir do momento que você pedir para resgatar, vão demorar 3 dias úteis para esse dinheiro estar na sua conta. E outra coisa que muita gente pode perguntar é o seguinte, eu posso colocar minha reserva de emergência nesses fundos do Nubank? E como vocês viram, os 3 fundos têm renda variável. Então, você não deve colocar de forma alguma a sua reserva de emergência neles. Por conta, o fundo mais conservador tem 4% em renda variável em ações. Então, vamos supor que você vai lá, sua reserva de emergência é de R$10 mil. Você coloca esses R$10 mil, dá algum problema na tua vida, sei lá, você bateu o carro e você precisa sacar esse dinheiro. Como tem renda variável, esses R$10 mil podem estar valendo, depois quando você vai sacar, sei lá, R$9 mil e quinhentos, R$9 mil. Então, você não pode colocar reserva de emergência é em renda fixa com liquidez imediata. Ah, vamos lá, cliquei em investir aqui, vou colocar R$1 apenas para ver se funciona mesmo. Clicou em investir, vai aparecer para colocar minha senha e já aparece aqui, sua aplicação está sendo processada. Mesma coisa, os outros fundos. Vou clicar aqui, conheça, clico em investir, vou botar R$1 novamente, vou clicar para investir aqui, boto aqui a minha senha e beleza, já aparece que vai estar lá, vou colocar mais R$1 também no potencial. A gente vai fazer um vídeo, né, Renan? Daqui a 50 anos, quanto que virou esse R$1? Clica aqui em investir, botou R$1, beleza, clicou, colocou a senha. Realmente rápido, certo, Renan? Muito fácil. E uma coisa que muitas pessoas podem se questionar é sobre as taxas de administração, como funcionam. E é o seguinte, obviamente, os gestores do fundo trabalham ali para alocar o seu dinheiro e eles não trabalham de graça. Não. Então, é cobrada uma taxa anualmente em cima do valor que você investe. Então, anualmente vai ser cobrado aí 0,53% no total do cautela, 0,62% no equilíbrio e 0,72% no potencial. E como que funciona aí, ó, que aparece a taxa do gestor e a taxa de terceiros? A taxa do gestor é sobre a gestão do fundo em si, certo? Sim. E a taxa de terceiros é sobre taxas que são de outros fundos, porque o Nubank vai lá e aloca o seu dinheiro em outros fundos de investimentos que também tem taxas. E essas taxas precisam ser pagas, por isso está escrito aí as taxas de terceiros. As taxas do Nubank não são as maiores do mercado, tem taxas maiores aí, de 1 e pouco por cento, 2%. Porém, uma coisa que eu não gostei foi o seguinte, vamos supor aí o Nusoleção cautela. A maior parte do investimento está em renda fixa. Aí eles pegam, investem em outros fundos de renda fixa que tem taxa e no final das contas quem vai pagar é você. Sendo que seria muito mais tranquilo você mesmo investir nos fundos, certo, Renan? Exatamente. Você vai lá, compra diretamente ou até mesmo se tivesse tudo em renda fixa porque nós temos ainda 4% em ações. Você vai lá e compra um Tesouro Selic, compra um CDB que seria mais fácil. E tomem cuidado porque pode parecer pouco, ah, 0,72%, 0,50%, mas no longo prazo, essa porcentagem acaba comendo uma boa parte da sua rentabilidade total. Então, não se confundam. E outra coisa também que muita gente pode se questionar é se vale a pena investir em fundos de investimento no geral. Nós gostamos bastante da ideia de que as pessoas aprendam a investir e investam por conta. Porém, aquela pessoa que sabe escolher um bom fundo, não quer ficar acompanhando o mercado, não quer aprender muito, pode ser uma boa. Obviamente que o fundo cobra uma taxa e bons fundos de investimento não cobram uma taxa pequena, sim, acabam cobrando uma taxa muitas vezes maior. Porém, mesmo que você queira investir em fundos, você deve, sim, saber sobre investimentos. Porque pensa o seguinte, beleza, vou investir no fundo X aqui, ele performou bem nos últimos anos, e aí, no momento que você coloca o dinheiro, o mercado passa por um momento ruim, o fundo começa a performar mal. Porém, é o momento do mercado. Se você não sabe investir, se você não sabe o que está fazendo, muitas das vezes, você vai tirar o dinheiro, e mesmo sendo um fundo bom, que no longo prazo vai entregar uma rentabilidade bacana, você tirou o dinheiro antes, às vezes até no prejuízo, e se deu mal. E nós fizemos uma pesquisa sobre os fundos, e tem que tomar cuidado também. Tem vários fundos no mercado que tem o histórico de performar muito mal, porém, chega um ano, e ele estoura, performa super bem, aí várias pessoas veem só a rentabilidade do último ano e falam, não, vou investir ali. Sendo que a tendência é que ele acabe voltando para a média que ele sempre performou. E outra coisa também, é que tem vários fundos de investimento que tem uma taxa de administração muito alta, performam mal, tanto que na nossa pesquisa nós vimos que poucos fundos acabam performando melhor que o Ibovespa, menos de 25% no longo prazo. Então, é mais fácil, às vezes, você comprar um ETF do BOVA11 do que investir em um fundo, que pode ser até pior do que isso. Para quem não entendeu, o BOVA11 é um ETF que replica o índice do Ibovespa, que é o índice das maiores empresas do Brasil. E como a maior parte dos fundos não consegue superar o BOVA11, no longo prazo, exatamente, não é num curto período, O que acontece é que se você investe no BOVA11, você vai estar à frente de muitos fundos pagando uma taxa menor. E muita gente pode estar se perguntando agora se esses fundos do Nubank, ou no Cautela, ou no Equilíbrio, e ou no Potencial, são bons fundos de investimento. E o que é complicado, é que eles vão completar agora, no final de outubro, um ano e meio. Então, acaba sendo um curto período de tempo para a gente analisar se ele é realmente bom ou ruim. Eu não invisto, nem o Matheus, em nenhum fundo de investimento, mas caso eu fosse investir, eu olharia um fundo que tem pelo menos 10 anos para a gente conseguir ver um histórico dele num prazo maior, e aí tomar uma decisão. E clicando dentro do próprio aplicativo Nubank, dentro do fundo, vocês conseguem ver a rentabilidade que ele teve. Desde o início, teve 12,04%, e dá para comparar com o CDI, com a poupança, e vocês podem ver que todos os fundos, no caso, estão perdendo para o CDI. Quer dizer que seja um fundo ruim? Não quer dizer, porque nós estamos em um momento ruim de mercado, a renda variável está caindo. Exatamente. Esse daí, que tem um pouco mais de renda variável, a gente pode ver que está 7,9%, porque aquele outro tem basicamente só 4% de renda variável, então, ele está perdendo para o CDI também, e se a gente for no potencial, provavelmente vai ser menor ainda. Então, 4,55%, ele também está perdendo para o CDI. Porém, nós estamos em um momento ruim de mercado, o Brasil teve que subir muito a sua taxa de juros para conseguir segurar a inflação, isso está acontecendo no mundo inteiro, o Brasil já está um pouco mais adiantado nisso, por isso que a gente já está vendo a queda da inflação, provavelmente no ano que vem a taxa de juros vai se estabilizar, talvez comece até a cair. Ou seja, essa rentabilidade, que ele está menor que o CDI, não quer dizer que o fundo seja ruim, mas também não quer dizer que o fundo seja bom. Eu acho legal que o Nubank tem democratizado os investimentos, tem vários fundos no mercado, que tem taxas maiores, e além disso, o investimento mínimo é R$1.000, R$5.000, a partir de R$1,00, você pode investir no fundo Nubank, porém, eu não investiria nesse fundo por ser muito novo, e eu prefiro investir por conta. Assiste esse vídeo aqui, investindo R$1.000, na prática, na Nu Invest, e até o próximo.